Agora formai Tum aai ho 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 Sinti si Sharmai si Kis dunia se Tum aai ho Kaisi Jahaan me Samaayega Itna Khusn Jalai ho 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 Sinti si Sharmai si Kis dunia se Tum aai ho Jab tuk tu hai Dekha nahi Jee dill kabhi Dha'dka nahi Aai gae Kis dunia Sani Tum aai ho 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 Kisun aai ho 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 Mas você mantém o dhân, Lutnê-cá, derrhe, Daburá-e-hô, Lutnê-cá, derrhe, Daburá-e-hô, Sipi-cí, Sharmai-cí, Que-se-dunyá-se, Tum-a-e-hô,